E aí, fã aqui do momento, aquele pique, aquelas coisas, mena Puta tapinha na cara, vou mordendo sua barriga Eu nem comecei e ela já tá molhadinha Puta tapinha na cara, vou mordendo sua barriga Eu nem comecei e ela já tá molhadinha Ela pede toda hora, a gente tá viu que vai voltar Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha Taco, 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 botação só na nova Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha Taco, 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 botação só na nova Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha Taco, 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 botação só na nova Eu sinto novinha na trinta de domingo a sexta-feira Motor táxi paturando, as cocota tão gostando Tem balinha pra tomar, maconha pra marolar Fuma ou pra relaxar, fuso e vai começar Tem balinha pra tomar, maconha pra marolar Fuma ou pra relaxar, fuso e vai começar Incrível, gente, ela joga tchareca Com disposição, usa os clínicos da paz e que rebenta teu botão Com disposição, usa os clínicos da paz e que rebenta teu botão DJMSK é o pica, é o foda Esse não precisa de camisa verde, é técnico do time Aê, aprende por quem sabe, hein? Pegou a visão, entendeu? É tropa do gordão, caralho É, 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 é tropa do gordão Ai, ai, ai Togutogutogutogutogutogutogutogut